Mendonça, que está naquele bairro que nós mostramos agora há pouco, estava sem energia lá no Portinari, né? A Jaqueline, inclusive, está agora dentro da casa de um morador, mostrando ali que, já estou vendo ali que a geladeira não tem mais gelo ali dentro, né, Jaque? Pois é, Fred, está no último gelinho, se demorar mais uma hora, vai começar a perder coisas. Nós estamos aqui na casa da dona Iva, dona Iva falou o seguinte, que ela nem tinha aberto a geladeira, o freezer, porque ela está traumatizada, que em outra ocasião, ela perdeu tudo. E aí ela abriu junto com a gente aqui para ver, né? Aqui tem um pouquinho, tem fruta, do lado de cá tem mais fruta, tem mais carne, e a dona Iva está com peso na consciência aqui. O que vai acontecer agora? Vai perder esse prejuízo todinho, dona Iva? Vai perto, porque eles não fazem nada, né? Deixa eu ir para cá, Beto. Mostra aqui para vocês verem aqui, ó, esse freezer. Tem carne, tem umas coisinhas verdes ali que precisa, já que está congelado, precisa continuar congelado. Não, do que está aí, provavelmente vai perder tudo, porque isso aí são verduras, né, que a gente congela, né? Então isso aí não é para aproveitar, não. E no que está aqui, igual da outra vez, o que tinha carne, que eu tive condições de cozinhar, eu fiz, mas o resto, então que a comida pronta, essas coisas, vai tudo jogar fora. Que é uma pena, né? É uma pena, porque o dinheiro está muito difícil, né? Isso aqui é sorvete ou essa embalagem? Sorvete. Vamos abrir para ver como é que está? Pode abrir. Vamos abrir para ver como é que está. Ó, vamos ver. Ó, novinho. Como é que abre aqui, mulher? Aqui, aqui. Ó, está inteira ainda. É, mas porque a parte do freezer, a coisa ali do... Como é que é? Essa parte aí, que é a parte de cima, que é do freezer, essa aí, se você não abrir, durante 24 horas, conserva. Conserva. Tinha muito gelo antes. Então, nessa parte aí não dá gelo, né? Tá, mas nessa aqui tem até água lá do... Não, essa aqui já descongelou tudo aqui, ó. Olha lá, olha lá para vocês verem a situação. Essa linguiça aqui, ó, eu vou ter que arrumar ela agora e não tem, não põe, né? E aí vai fazer estando de comida e não vai ter onde guardar? Não, se não chegar a luz, não precisa nem fazer. E desde ontem, que horas? Ah, essa hora, mais ou menos. É 24 horas? É, 24 horas. 24 horas as pessoas no escuro para tomar banho. Já é acostumado com água fria? Eu até gosto, mas hoje eu fui tomar água, está gelada demais. Choveu, madrugador? Choveu a noite inteira, né? E como é que foi a chuva aqui ontem, a hora dessas? Foi boa, choveu a noite toda, muito vento. E o poste tinha caído logo no começo, no meio? Eu não vi, porque aqui a gente fica isolado, a gente não fica sabendo. Só vi que a energia acabou. Só vi que a energia acabou. Olha só, ó, está caindo tudo aqui, meu Deus, a pessoa deixou de arrumar o sorvete da mulher. Mas o sorvete está bem derretido, viu? Está bem derretido, que derramou tudo no chão. Mas é uma situação constrangedora, porque aqui se atrasar um dia, a cobrança bate na porta. Não, mas isso aí não pode esperar não, né? A situação é a seguinte, as pessoas percebem que a energia cortou. Foi ver, porque atrasou um dia, dona Iva. Atrasou um dia, já vem, já faz o corte da energia. E aí, então, a pessoa paga a energia corretamente para viver uma situação como essa. É uma situação muito triste, né, dona Iva? Eu casquei uma mãozinha agora e até deixei aqui, porque não tinha jeito de ir na geladeira. Se eu tivesse servido. Pois é. Complicado, né, ou Branquil, não, Fred, Frederico. A pessoa paga a energia, se não tem a energia cortada, e aí agora está aí no escuro. 24 horas, Branquil, ou Fred, eu fiquei 12 horas no escuro, cheia, é um absurdo. Imagina 24 horas, Fred. Exatamente, já, que é realmente muito complicado, porque quem está em casa, que tem ali o seu alimento para poder conservar, e ficar sem energia realmente é um absurdo. Não dá para ficar. A gente sabe que as equipes da Equatorial trabalham nesse momento para restabelecer energia nesses locais, no Portinário, onde a Jaqueline está. Só que, assim, quase 24 horas aí não dá, né, Jaque? Porque a gente viu ali, ó, já tem produto perdendo. Agora, Jaque, pergunte para a moradora, por exemplo, se é de costume, fora do período de chuva, acabar muita energia aí no Portinário? Ou é de vez em quando que isso acontece, ou toda vez que chove é esse tempo todo? A chuva é comum acabar a energia aqui na região? Olha, acontece muito assim, durante o dia, às vezes acaba, mas a gente não está em casa, a gente sabe que acabou. Mas não dá para saber o período, né, porque durante o dia a gente quase não fica aqui. E o calor, a sensação ruim? Quer ver uma televisão, não pode? Não, aí é tudo, né, a televisão, é o ventilador, né, tudo, né? Tem uma época tão quente, né? Não, graças a Deus, aqui nessa casa é mais fresco. E morar na cidade de Jardim, lá era terrível, era muito quente, agora aqui é mais fresco, aqui ventila muito. Ventila muito, o pessoal da Equatorial está arrumando esse poste, viu, Fred, ali em frente à casa dela, ela disse que nem sabia o motivo, ela só sabe que está sem energia há 24 horas. A carne está perdendo, as coisas estão perdendo e não foi a primeira vez. Aqui, aqui foi duas vezes, mas a outra vez eu não vi, eu não estava aqui. Porque a minha menina estava em tratamento, eu estava acompanhando ela, que é uma terapia. Quando eu cheguei aqui, estava tudo desse jeito aqui, mas aí eu não sabia o que tinha acontecido. Agora da outra vez, não, da outra vez foi mais tempo e aí ficou um estrago. Muito obrigada, viu, Dona Ivo, obrigado por abrir a sua casa para a gente mostrar a situação. Fred, é uma situação constrangedora o que esse pessoal está passando por aqui na região da Bogotá, viu? É, exatamente, Jaqueline, eu agradeço aí a moradora por ceder aí, permitir a nossa entrada na casa para mostrar toda essa situação. A Jaque vai continuar no Portinari lá, porque qualquer coisa a gente vai voltar de lá, mostrando inclusive se já chegou a energia ou não. Jaque, obrigado pela sua participação.